Jovem é preso com mais de 100 frascos, tudo é jovem né gente, jovem, 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 jovem é preso com mais de 100 frascos de droga sintética e comprimido de êxtase, Mônica chega pra cá. Olha Jaqueline, esse jovem já é maior de idade, mas tem 25 anos, é a primeira vez que cai, né, no linguajar que a gente usa aqui, é a primeira vez que ele acaba sendo pego com drogas. E vamos entender como é que isso aconteceu, viu, foi o olhar atento então da Romu que fazia um patrulhamento e viu esse homem saindo de dentro de um carro de aplicativo, já numa atitude suspeita e ficou assustado quando viu a presença então da equipe. Eu converso agora né, com Wagner Rodrigues, comandante da Romu, Wagner, como é que foi isso? O pessoal tem preparo né, viu ali, ele percebeu a presença de vocês, como é que foi a atitude dele? Boa noite, boa noite Jaqueline, a todos nos assistem, de fato um trabalho da Guarda Civil de Goiânia, com selo de qualidade de Romu, nós estávamos trabalhando hoje pela manhã, e aí nos deparamos com a situação, esse rapaz, esse jovem, até parece ser menor de idade, mas tem 25 anos, desceu de um carro de aplicativo, e se mostrou bastante incomodado com a presença da equipe de Romu que fazia esse patrulhamento preventivo na região. Foi procedido a abordagem e na mochila dele foi encontrado aí vários tipos de droga, maconha, cocaína, êxtase, e também o famoso loló, estava levando ele, segundo ele mesmo aí, estava levando essa droga para uma festa né, já tinha vendido alguma coisa no dia de ontem, ele que é um rapaz que tem emprego fixo, mas segundo ele estava fazendo uma renda extra, o valor alto desse entorpecente, principalmente levando em consideração a oferta e a procura, se na festa que ele tiver, tiver menos droga disponível, ele aumenta o preço, se tiver mais ele barateia, mas foi preso, ele é oriundo do Pará, mas está na nossa capital já há 13 anos, infelizmente foi para essa vertente do crime, mas a Guarda Civil Metropolitana atenta, mais uma vez nesse feriado, as equipes aí de prontidão, reforçando o trabalho na capital, para dar segurança para as pessoas, aqui as que estão aqui, estão as que viajaram, deixaram suas casas por conta da segurança pública, para que nós possamos fazer o nosso trabalho, estamos à disposição, primeira vez que ele cai, mas ele mesmo relatou para mim durante a prisão, foi bastante tranquilo, não reagiu, entendeu que realmente no jargão nosso a casa tinha caído, perdeu, é assim mesmo, o dia perde, e perdeu hoje, espero que ele tome comunição, mora com os irmãos, com a irmã dele, com o irmão, que não sabe dessa prática criminosa dele, agora vamos ver o que vai acontecer. Ele contou com o que ele trabalha, o que ele faz no dia a dia? Ele disse que é prestador de serviço terceirizado, falou até o nome da empresa, nós vamos citar aqui, não vem ao caso, preservar a empresa, mas um jovem que trabalha, mora com os irmãos, de família boa, infelizmente... Infelizmente quis fazer esse atalho, pegar esse atalho pelo crime, pelo mundo do trato. Infelizmente seduzido, ele mesmo falou para a gente que é questão festa, mulherada bonita, palavras dele, e tudo mais, acaba sendo um ciclo que ele queria participar, mas poderia ter sido de outra forma, você querer se enturmar com as pessoas de um ciclo que você acha que vai te agregar, mas de uma forma criminosa vai acabar assim, infelizmente, infelizmente mesmo. Esperamos que ele entenda, ele vai passar amanhã para a audiência de custódia, a justiça vai decidir a vida dele, que ele tome o seu destino, a Guarda Civil Metropolitana em especial aqui, o grupamento de Romu, continua à disposição da sociedade, são determinações, principalmente nesses feriados, o nosso prefeito, o nosso comandante presidente, o Hélio Toparanhos, de intensificar os trabalhos, se for nesse trabalho intensificado, o patrulhamento preventivo, o olhar atento de água que nós somos treinados para isso, conseguimos mais uma vez tirar um criminoso de circulação e uma droga que faz muito mal para a nossa juventude. É preocupante também, pensar que se ele estava levando toda essa quantidade é porque tem quem compra, tem quem usa e uma droga que mais cedo ou mais tarde vai colocar outras pessoas também nesse mundo da venda. Claro, essa situação de festa em Goiânia, Goiânia é uma cidade boa de festa, todo mundo aqui adora festa, o que não pode é ir para essa vertente da droga, as pessoas podem, os jovens podem se divertir sem ter que mexer com isso, esse êxtase aí que foi até há pouco tempo conhecido, é vulgarmente conhecido como a droga do amor, com sensações alucinógenas e tudo mais, esse loló que é uma situação, às vezes os caras mexem lá com respingo de solda, misturam um monte de porcaria para fazer isso, eles nem sabem o que estão inalando, tem gente tomando isso nas festas, depois fica louco demais, então não é necessidade, todo mundo gosta de festar, se divertir, não é necessidade da juventude para isso, os pais entregam seus filhos aí para responsáveis por festas, tomarem de conta, achando que ele vai estar seguro, estão atentos logicamente o pessoal que é responsável por festas para não deixar entrar essas situações, mas essa aí a gente anteveio, conseguiu verificar, perceber, ele foi preso, mais uma vez protegendo as crianças, a juventude da nossa capital. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho de toda a equipe, eu volto com você, Jaqueline. Obrigada, Mônica, mais uma vez, comandante Wagner Rodrigues, aquele abraço para toda a equipe aí da Romu, da GCM. Ó!